Boogman, seu medo é real. Will Harper é um psiquiatra que trabalha em home office, que mora com suas duas filhas, Sadie, que é apenas uma adolescente, e Harper, uma criança de 9 anos. Eles estão todos traumatizados pela morte de sua mãe em um acidente de carro. As duas garotas estão sendo tratadas pela psiquiatra doutora Weller, mas o pai das duas não participa das sessões. Ainda se recuperando da trágica morte de sua mãe, a adolescente e sua irmã mais nova se veem atormentada por uma presença sádica em sua casa e lutam para fazer com que seu pai de luto preste atenção antes que seja tarde demais. O seu pai, que também é psiquiatra, recebe um homem chamado Lester Billings, que fala com o médico sobre os assassinatos de seus três filhos pequenos. Descrevendo os eventos dos últimos anos, seus dois primeiros filhos morreram misteriosamente de causas aparentemente não relacionadas, que foram diagnosticadas como morte no berço e convulsões, quando deixados sozinhos em seus quartos. As únicas semelhanças eram que as crianças gritavam Bugman antes de serem deixados sozinhos, e a porta do armário entreaberta depois de descobrirem seus cadáveres, embora Billings tenha certeza de que a porta estava fechada. O filme tem a direção de Rob Savage, roteiristas Scott Beck, Brian Woods, Mark Heyman, artistas Sophie Thatcher, Chris Messina e Vivian Mira Blair. O filme terá duração de uma hora e trinta e oito minutos. O filme estava previsto para ser lançado no dia primeiro de junho de 2023. O filme de terror com bastantes sustos e promete ser um dos melhores do ano de 2023. Imperdível nos cinemas. O filme de terror com bastantes sustos e promete ser um dos melhores do ano de 2023.